Caio Tem Wi-Fi? Quem aqui? Estou liberado da dieta por 3 dias Nada mais nada menos Fala aí Estou liberado né? Tá, seu aniversário Por 3 dias Por 3 dias? Mas eu vou maneirar Beleza, beleza Seu aniversário vai lá no Oliver Garden Come o que você quiser, aproveita, celebra A final a gente já faz um no ano E aproveita a viagem Aí quando voltar pra cá Ai não vou falar isso na viagem, calma Calma Eu vou falar já já, calma Beleza, beleza 3 dias então Então é isso aí Eu vou ficar um pouquinho de olho Ser maneira no seu aniversário Eu prometo que quando a gente voltar Eu me inscrevo na academia Fechou, fechou Combinado? Combinado Seguinte, eu sou o Edu Coff Eu estou aqui pra começar mais um vídeo Vocês viram o Caio falando sobre aniversário? Então, hoje, exatamente hoje Dia 22 de Janeiro É o meu aniversário Aqui pra mim, onde eu estou vivendo Não é dia 22 ainda É daqui 2 dias Mas pra vocês Já é meu aniversário Então por favor Os comentários estão abertos aí pra vocês Me darem parabéns e mensagens bonitas Eu sei que as vezes eu não consigo ver todas Mas é o que vale a intenção Que chega em mim Tá ligado? Mas beleza O Caio deu dois spoilers Além de eu fazer aniversário Obviamente Que todo mundo já sabia, eu acho Ou quase todos Eu vou fazer uma viagem Eu vou viajar Pra se divertir Passear e tudo mais Eu até ia pra praia Miami Como eu comentei com alguns no Twitter aí Mas Miami tá muito caro Aí eu resolvi sair amanhã cedo Pra Nova York Assim, a gente vai pra Nova York Comemorar o aniversário Mas antes eu preciso de um bolo, né? Eu preciso de um bolo de vela E preciso fazer um pedido E eu tenho que falar também Minha idade pra vocês, né? Eu odeio minha idade Tô ficando velho, gente Sério Procurando um negócio Tá pronto já? Pra quê? Você já sabe Pra ir pro Walmart? É Tô Você bate nela e diluva? É, eu não tenho frio daqui pra baixo Ah, mas vai ter Porque a gente tá indo pra Nova York Nova York é tão frio Mas tão frio Que você vai ter que tampar até a sua cara Será mesmo? Deixa eu ver Agora, assim, por exemplo Vem aqui, vem aqui fora Tipo assim, tá frio aqui agora? Tá, tá um pouco frio Aqui em Orlando tá 8 graus Hum Nossa, não parece Eu tô começando a me acostumar Mas continue Aqui é o frio de 8 graus É Entendeu, né? Entendi, 8 graus Agora, nesse exato momento em Nova York Tá 1 grau 1 grau é tenso 1 grau é complicado Aqui fez 0 grau num dia desse É horrível Só que tipo assim 1 grau em Nova York É muito pior do que 1 grau aqui Porque lá tem prédio Aqui é aberto Então o vento vem Shhh E bate na nossa cara, entendeu? Lá em Nova York não Lá em Nova York tem prédio Ou seja, o vento vem Bate no prédio, bate no outro prédio Bate no outro prédio, bate no outro prédio Bate no outro prédio, bate no outro prédio Quando o vento chega em nós O frio tá cortante Mas é óbvio que não vai dar tão frio Porque tipo, não tem neve Eu queria ver neve Tirando isso tudo tranquilo Vamos para o Walmart agora Porque eu preciso comprar velas Eu preciso assoprar e fazer um pedido Eu literalmente não curto muito esses negócios Vou explicar pra vocês depois Mas vamos fazer Eu vim aqui pro Walmart comprar umas velas Pra eu assoprar e fazer um pedido Dizem que isso funciona Eu não sei gente Eu nunca fiz um pedido pra minha velhinha de aniversário Sério Ou já fiz, mas não lembro Só sei que tipo, vou comprar uma velhinha Vou fazer um pedido hoje Ninguém pode saber Porque senão o pedido não é realizado É assim que funciona, né? É isso mesmo Mas você pode falar pra mim Não, não vai ser realizado Deve estar em algum lugar por aqui Cadê as velas de aniversário? Essa daqui? Não, leva essa daqui, ó Você tá fazendo o que? 35? Tá louco Pronto, 35 anos Ah não, é 53, né? 53 você tá fazendo? Eu vou levar essa Porque eu tenho um plano Tá bom, né? Pera, essa daqui explode? Por que que essa daqui acaba um? Não sei, não quero nem provar O Portuga não entendeu por que que eu quero a velhinha pequena Simplesmente é porque o meu bolo de aniversário Não vai ser bolo Eu estou de dieta Eu não posso comer bolo, Portuga Eu vou comer o meu bolo de McDonald's Meu bolo vai ser um cheeseburger Meu Deus do céu Não acredito nisso Eu vou explicar É que tipo assim Quando eu era mais jovem Eu ficava numa creche Que era de gente rica Isso porque meu pai trabalhava Ele tinha meio que um convênio com a creche Aí que tá Todos os meus amigos faziam festa no McDonald's Na minha época Tinha como você contratar um McDonald's Pra fazer uma festa de aniversário pra você Tinha bolo do McDonald's Vinha o palhaço do McDonald's E também tinha cheeseburger pra todo mundo Não era coxinha, era cheeseburger O que eu mais pedia pro meu pai Era pra fazer um aniversário no McDonald's Só que era muito caro Mas muito caro mesmo Daí a gente nunca fez Então hoje a gente vai fazer um aniversário no McDonald's Ao meu jeito né Porque tipo, tô mais velho Só o bolinho e pronto Sabe o que é esse bolinho pequeno? Hum? Tô acreditando que vai fazer isso Qual o problema? Não sei, é meio tipo Um bolo de cheeseburger É Tá bom, se tiver pra mim comer Tá tudo certo É da sua época? Os aniversários no McDonald's? Não, eu já vi Já era aniversário no McDonald's Mas nunca fui Eu era convidado, já fui nos quatro E você comia cheeseburger? Mas eu nunca tive o meu Não, mas você comia cheeseburger Sim Ah, então tá explicado É, eu não era gordo naquela época Tem muita coisa sendo solucionada Da minha cabeça agora Tem O que você tá pegando o Afri? Sinaugurando aqui né rapaz Será que a gente pode? Você vai aproveitar o dia do lixo né? O dia não O final da semana do lixo O Afri tá abusando Tá abusando o que rapaz? Ali é zero açúcar Ah, bebe Ah, nem sei o que é que eu peço hein Vontade eu tava de comer Comer os franguinhos daqui Buttermilk? Esse mesmo Vai dar pra comprar? Temos 29 dólares Não é possível que não dê pra comprar Naquilo com 29 dólares É quase 100 reais É agora filhinho Pronto Meu bolinho de aniversário está pronto Que bolo maravilhoso Tem que fazer um pedido né? Tem Vamos lá Vai Posso fazer um pedido? Pode Estou pensando Estou pensando um desejo muito bom Pensa, pensa que você quer comer que eu sei Fiz meu pedido Só não posso falar pra ninguém Senão não vai funcionar né? Todo mundo sabe se é pedido 10 milhões de inscritos Relaxa que meu pedido é outro Ele pediu uma Ferrari pro Portuna Vou comer gente Saudade disso daqui Nossa melhor que nunca Sério Até o gosto muda Pra mais de uma semana que eu não como Vou chorar Não A gente tem que comemorar Hoje é um dia de comemoração Vamos comemorar então Comendo e viajando Bem cedo A gente vai pra Nova York É gente comi Tô satisfeito Mas tipo Não foi aquela coisa assim Que eu senti necessidade Sério Depois de ficar um tempinho fazendo dieta Eu percebi que Não precisa comer direto todo dia É bom Mas Não é necessário Que isso Ah Ele veio trazer meu negocinho E é isso né gente Parabéns Para mim Parabéns para a The Coffee Estou completando aqui 27 anos Ainda não né Porque tipo Não chegou mas Nesse dia ou hoje que você está assistindo esse vídeo Estou completando 27 anos E eu fiz um pedido No McDonald's Eu queria desejar um feliz aniversário para mim mesmo E para você também que está fazendo aniversário hoje No mesmo dia que eu Ou próximo aqui Ou sei lá Que está fazendo aniversário hoje No dia que você está assistindo esse vídeo E é isso gente Feliz aniversário Para mim Mentira Você é louco Você é louco cachoeira Ainda por cima Eu fiz o Water Water Grip aqui ó O negócio caiu em pé Tem que analisar? Happy Birthday Happy Happy birthday Happy birthday Eu não sei nem o que eu tô falando, eu tô falando birthday, o que é birthday? É birthday, happy birthday, birthday, o negócio em inglês é estranho, quando tem um TH, vira bus, não é som de palavra, é s, então você tem que falar happy birthday. Vocês são demais, né? E é pra vocês, pra finalizar, feliz aniversário. É nóis, eu não vou limpar, eu vou... Subornar alguém. Amigo, você não quer varrer pra minha garagem? Pra quê? Tá sujo. Mas pra quê que você quer colocar o quê na garagem? É que tá sujo. Ah, mas... Eu sujei. O que que você fez? Aquele negócio que a gente comprou. Ah, não, depois eu limpo, depois eu limpo. A gente paga wi-fi no avião. Ah, depois eu limpo. Quer wi-fi? Agora não dá tempo, senão eu limpava. Daqui 20 minutos. Pode ser. Beleza. Então, aniversário. Eu, definitivamente, não sou muito fã de aniversário. Tipo assim, aniversário pra mim é quando a gente fica mais velho. Então, na minha cabeça, não era algo que tinha que ser comemorado. Eu sei que tem aquele negócio de, tipo... É mais um ano de vida. É mais um ano que você viveu bem, com saúde. Mas na minha cabeça, isso não fazia muito sentido. Eu também sou tímido. E todo aniversário, as pessoas começam a cantar parabéns pra você. E é constrangedor. Ai, mano... Eu tava no cursinho de inglês e tem um menino que fez aniversário ontem. Mano, fizemos uma surpresa pra ele. Ele chegou na sala de aula, tava todo mundo com bolo, refrigerante, chips. Cantando parabéns pra ele em três idiomas. Inglês, espanhol e português. Ele ficou muito vermelho. Ele ficou com muita vergonha. E é assim que eu me sinto. É muito estranho. Então, tipo... Eu sempre corri de aniversário. Eu sempre achei que fosse algo que não tivesse que ser comemorado. Mas o tempo vai passando, você vai evoluindo. E você vai percebendo que, tipo... É uma coisa boa. É mais um ano que você tá vivo, que você tá conseguindo suas coisas, que você tá conquistando suas coisas. Daqui a pouco, eu tô aí casando, tendo filho. Mas, tipo, daqui a pouco é anos, tá? Não vai se precipitando, não vai pensando que eu vou casar agora e que não vai acontecer. Mas é basicamente isso. A mensagem que eu tenho pra passar é essa. Curta o seu aniversário, curta o seu feriado, curta o tempinho que vocês têm com seus amigos, com sua família. Tente ao máximo conquistar seus sonhos. É muito importante. E é justamente por isso também que eu tô indo pra Nova York. Porque o canal completou 9 milhões de inscritos. E eu tô fazendo aniversário. Tudo na mesma data. Tudo pertinho, tá ligado? Então, é uma coisa que tem que ser tratada como especial. Eu mudei. Eu talvez não penso mais assim, num aniversário. Eu sou bem cocuzinho ainda, sabe? Eu não boto tanta importância assim pra uma data assim. Mas eu também não sou igual antes. Antigamente, eu não ligava. E é uma coisa que você deve ligar. É isso que eu tinha pra falar. Curta o seu aniversário. Curta tudo. Aproveite ao máximo. Você merece. E eu também. Então, por isso que eu tô indo pra Nova York. Amanhecidinho, moleque. Ai, agora eu não venha. E é isso, gente. Tô indo pra Nova York. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou gravar em Nova York. Pode ter certeza. Vamos fazer várias coisas lá junto. Vamos conhecer Nova York. Vamos deslendar Nova York. Vamos explorar aquele mapa que é tão bonito. Cheio de prédios. Mas agora eu tô indo dormir. Porque amanhecidinho eu tenho que acordar pra ir pra Nova York. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e... Fui!